Por muitos anos, se alguém me perguntasse qual é o meu sonho, eu teria respondido viajar para fora do Brasil. Desde pequeno, na verdade, durante toda a minha infância, eu acompanhei meu avô que, por causa do trabalho dele, ele tinha diversas viagens para o exterior, diversos países, e as viagens eram pagas pelo empregador dele, não era uma coisa de luxo, por exemplo. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, esse trabalho dele acabou e a vida passou, né? A escola, o trabalho, a vida acadêmica, e acabou que isso é uma coisa que foi se apagando um pouco em mim, conforme foram acontecendo as coisas, eu fui morar sozinho, eu peguei meus gastos, e agora recentemente comecei a morar com a minha parceira, eu acabei chegando num momento que, eventualmente, com o meu trabalho, né, trabalho com engenharia de software, eu consegui uma condição financeira boa suficiente para realizar esse sonho, mas ele já não era tão prioridade. Mas na primeira vez que eu poderia ter realizado esse sonho, começou a pandemia, e tanto por eu ser de vários grupos de risco, como também do bom senso, eu passei mais de um ano sem ver várias pessoas da minha família, muita coisa aconteceu, e até as coisas começarem a voltar ao normal, ou o novo normal, esse plano acabou indo mais embora ainda. Mas anos atrás, meus tios acabaram se mudando para a Europa, e atualmente eles estão no Reino Unido, e no fim do ano passado, eu meio que decidi que eu ia fazer isso, e eu acabei comprando as passagens para eu conhecer lá e visitar pela primeira vez, né, sair aqui da América do Sul. E agora, passadas as semanas que eu estive lá, eu posso dizer que foi uma experiência incrível, eu estou muito feliz, eu gostei muito, e isso trouxe várias coisas para mim, várias perspectivas que eu já não tinha mais, e eu gostaria de compartilhar aqui, até porque eu planejo mudar bastante o foco do canal agora, eu quero trazer mais coisas da minha vida, e mais coisas relacionadas aos meus planos pessoais, porque nos últimos anos, eu acho que se você me perguntar se eu tenho algum sonho ou objetivo na vida, provavelmente dizer que não, está tudo ok, eu só quero manter as pessoas que eu gosto felizes, garantir que está tudo bem com a minha família, meus pais, e nenhuma grande ambição além disso. Mas depois dessa experiência, sentir alguma coisa em mim voltou, e eu quero trazer um pouco mais as coisas que eu gosto, voltar a ter prazer pelas coisas da vida, então, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar para lugares diferentes, eu não ligo muito para pontos turísticos especificamente, mas eu gosto sim de sair, caminhar para lugares diferentes, andar, conhecer, interagir com as pessoas, talvez uma coisa menos turista, mas mais de estar vivendo ali naquele lugar. Eu não posso me dar a luz também de ser um nômade, mas de ter essas visitas, fazer essas coisas, é uma coisa que eu posso fazer, e isso me mostrou uma perspectiva de vida que eu já não via mais, não me brilhava mais tantos olhos, que é a de morar fora, que também foi uma coisa que por muitos anos eu quis, e acabei ignorando ao longo do tempo, e agora voltou para mim, então, desde que eu voltei, eu já comecei a fazer vários planos, olhar provas de certificação de inglês, que são aceitas para conseguir um visto de nível de trabalho, e estudar como funciona esse sistema em diferentes países, porque, por exemplo, no Reino Unido é um pouco mais complicado, que é onde eu me encantei inicialmente, pela Escócia, mas, por outro lado, em Portugal, e talvez na Espanha, seria mais fácil, dado a minha condição financeira, o meu trabalho e o modelo que a burocracia de lá segue para tirar esse tipo de visto do nômade digital. E esse é o tipo de coisa que eu quero perseguir agora, e eu pensei em talvez trazer um pouco de todo esse processo, não é uma coisa rápida, principalmente porque não envolve só eu, eu tenho cinco gatos aqui, eu moro com a minha parceira, não é uma decisão que eu só tomo e vou embora, eu não vendo todas as minhas coisas e aplico para o visto, mas é assim que funciona, então é uma coisa que é gradativa, vai demorar, coisa de mais de um ano, pelo menos, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar trazer um pouco mais aqui nesse canal, nesse meu cantinho, das coisas que eu faço e de quem eu sou, então trazer mais conteúdo relacionado ao com o que eu trabalho, os meus interesses, o que eu gosto de aprender, porque eu não vou abandonar o meu jogo, ainda pretendo fazer ele, mas ele já não é mais minha prioridade, o meu hiperfoco nesse momento não está sendo na criação de jogos, então tem outras coisas que se tornaram uma prioridade mais alta para mim, além de que são várias coisas que eu faço aí nos últimos mais de seis anos, como o meu trabalho no desenvolvimento de software, que vai muito além da parte de jogos, eu nem trabalho na indústria de jogos de fato, todo o trabalho que eu fiz foi eu como freelancer ou nos meus próprios projetos, então a minha especialidade de fato é completamente diferente do que eu costumo mostrar em jogos, é só uma pequena fração de um interesse meu pessoal por hobby, então essa mudança aí que eu tenho tentado buscar não só para esse canal, mas também para a minha vida no geral, eu quero tentar participar mais de comunidades de tecnologia, tentar aplicar para submeter talvez uma palestra em algum evento de tecnologia, para trabalhar um pouco melhor minha comunicação e meu estadinho em redes sociais, porque talvez eu possa até falar um pouco bem nos vídeos, mas eu não sou completamente assim, no ano passado eu recebi o meu diagnóstico, depois de muito tempo, sabendo que tinha alguma coisa de estranho, mas não o que é, eu descobri que eu tenho uma condição chamada dupla excepcionalidade, que no meu caso é a junção de Téia e Nv1 de suporte com altas habilidades, super dotação, e aí é como se eu tivesse um buff, um debuff ao mesmo tempo, então uma coisa lá que é ó, super dotação, e a outra outra é que traz um desequilíbrio aí, ou talvez até um equilíbrio entre essas duas coisas, e me faz entender algumas dificuldades que eu passo, e algumas facilidades até, e são coisas que eu nunca parei para falar sobre, de um jeito mais aberto, nem com as pessoas mais próximas de mim, as pessoas sabem disso, mas não é uma coisa que eu me posiciono muito sobre normalmente, eu não gosto de falar muito, mas eu acho que se a gente parar para pensar que eu comecei esse canal, para compartilhar o que eu estava aprendendo, que no caso era Godot, conteúdo que eu fiz, que inclusive alguns cursos venderam, ensinando códigos que eu criei originalmente, então dá para dizer que é uma coisa que foi bem sucedida, mesmo que eu não seja referência na comunidade, eu acho que faz sentido manter essa lógica, nesse momento eu estou aprendendo mais sobre mim, mais sobre o que eu faço, sobre o que eu quero fazer, e compartilhar essas coisas significa que eu vou continuar compartilhando o que eu estou aprendendo, o que eu tenho interesse, e não só o que tem mais demanda na internet, então principalmente essa questão da neurodivergência, a gente vive um cenário aí, onde muita gente meio que procura um autodiagnóstico, as coisas são faladas de forma muito superficiais, e eu de forma alguma quero tentar fazer alguém se identificar, ou não identificar comigo, para tentar se autodiagnosticar, eu acho que você precisa procurar um profissional, se você se suspeita de ter alguma coisa, se você se sente diferente, alguma coisa estranha, vamos dizer assim, até porque eu trabalho com programação, então não é meu papel falar sobre neurociência, psicologia, nem nada do tipo, eu posso falar sobre a minha vivência, a minha experiência, e como essas coisas me afetam, então eu acho que eu queria compartilhar um pouco disso, eu realizei esse meu sonho, eu estou muito mais feliz do que eu pensei que ia estar, foi um pouco difícil, principalmente nas primeiras semanas, em alguns momentos que eu tinha mais tempo para pensar, por causa da saudade, eu acabei viajando sozinho, mas eu quero já repetir essa viagem, quero levar minha companheira comigo, e depois vamos ver o que acontece, né? Eu espero que esse vídeo tenha algum sentido, depois que eu editar ele, porque eu só estou falando para a câmera, então apesar de eu estar meio nervoso, fazendo alguns cortes, não tem nenhum roteiro dessa vez, não tem nada planejado, então eu acho que é isso, se você tem algum sonho que você queira realizar, ou que você já realizou, comenta aí no vídeo, e eu vejo vocês até algum momento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri